Opa! Bem, quem fala aqui convosco é o Matsu Kenzo, e sem-vindos a mais um vídeo de Desenhando Teuvat, e hoje, dando sequência, estarei falando sobre Xesnaia, a nação Cryo. E, antes de começar esse vídeo, alguns avisos. As informações a seguir podem sofrer alteração com o tempo, além de ser acrescentadas mais, então não leve elas como uma informação final, apenas como uma curiosidade. Então, com esses avisos em mente, e não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, bora lá pro vídeo. Xesnaia é a sétima região que visitaremos, e é o sexto capítulo de Teuvat chamado Inverno Sem Piedade. Xesnaia é liderado pela Conte Cryo, e possivelmente a Deusa do Amor, que é a nossa esplendorosa e majestosa Tizariza, na qual não sabemos seu nome verdadeiro atualmente. Xesnaia é a região que tem como inspiração a Grande Mãe Rússia. Por mais que Xesnaia seja a região mais distante que visitaremos em jogo, temos até uma quantidade boa de informação da região. Tirando o Inverno de Matá, de localidade que temos conhecimento é o Palácio de Zapoliarni, aonde reside e governa a nossa majestosa Tizariza. É deste palácio que os diplomatas recebem suas missões e é enviado por todos os cantos de Teuvat. Também temos uma vila costeira chamada Morepissouque, que é a cidade natal do Palhaço Tartaglia. A Tizariza não é a mesma Arconte que venceu a Guerra dos Arcontes, mas também não é a Arconte mais recente a ascender. A própria era uma pessoa amável, mas tudo mudou após os eventos da Queda de Kairian e o Cataclismo, há 500 anos antes dos eventos atuais do jogo. Fazendo um mentionzinho aqui, tem um vídeo sobre a Queda de Kairian aqui no canal, caso você queira assistir. Depois dos eventos do Cataclismo, a Tizariza conheceu uma pessoa de Kairian chamado Pedrolino, apelidado de Jester. Eles fundaram os Fatuis, que estarei fazendo um vídeo a parte só para eles. Com os Fatuis, Shesnaya virou uma superpotência, na economia, militar e em tecnologia, sendo a nação mais poderosa em Teuvat. Nos tempos atuais, a Tizariza e os Fatuis estão em busca das Gnosis dos Arcontes, que são peças que ficam dentro dos Arcontes. Em tese, serve para ressoar com Celeste e também, em teoria, amplificar o poder de um Arconte. Tudo isso para um dia poder se rebelar contra Celeste. Atualmente, Tizariza tem três Gnosis, sendo a dela, de Cryo, a do Menino Vente e do Zong Li. Já a Gnosis da Ei está com o Scaramoshi, que atualmente dá lore e se encontra desaparecido. O personagem principal de Shesnaya será o Puchanella, que é um dos onze mensageiros Fatuis. Na minha humilde opinião, sei lá o que esse maluco pode fazer no jogo. No mesmo caso de Pario, temos no Genshin dez personagens de Cryo. Eu acho que não há falta de personagem Cryo no jogo. Dando a minha teoria do que nós encontraríamos em Shesnaya, atualmente no jogo, sabemos muito bem que há dois antagonistas na lore. Nós sabemos muito bem que a Tizariza está querendo ir contra a Celeste, porque ela deve ter descoberto uma coisa terrível na época do cataclismo. E sabemos muito bem que foi bem horroroso. Mas o que ela encontrou é uma grande questão que nem eu sei dizer o que poderia ser. Apesar que o Jester, o Pedrolino, que é o primeiro Fatui, ele era de Kairian. Então talvez ele possa ter visto algo que não é muito agradável para todo mundo. Uma coisa que eu vejo muita gente comentando é o fato de Shesnaya, a Tizariza e os Fatuis, serem aqueles antagonistas que na verdade são heróis da história. Mas eu não acho bem isso, porque eu acho que muitos dos Fatuis, muitos mensageiros, são muito maléficos. Principalmente o Dottori, que o maluco faz experimento com pessoas vivas ou até mortas. Então é um cara muito loucaço para fazer essas coisas. E eu não sei se eu posso falar que um dia os Fatuis possam virar heróis. Eu posso falar que a Tizariza pode ser, mas os mensageiros Fatuis acham que não. E aquela coisa, cada antagonista está procurando alguma coisa. Os Fatuis estão atrás das Gnosis. Já a Ordem do Abismo está tentando fazer um arconte mecânico e tentar descobrir o passado de Celestia. E uma coisa que eu acho que nós com certeza encontraríamos quando fomos para Shesnaya, é o fato de encontrar personagens pontuais para lore. Porque querendo ou não, Shesnaya vai ser o alto da história do Genshin. As coisas vão acontecer em Shesnaya. Então eu acho que pode ser que eles possam revelar antes, principalmente eu acho que em Fontaine, que vai aparecer muitos personagens. Mas eu acho que lá que nós vamos encontrar tanto a Ares quanto a Hindotir, dentre outros personagens. Eu poderia até falar o Varkas. Mas eu acho que o Varkas, estão teorizando que o Varkas vai aparecer um pouquinho mais cedo, em algumas versões aqui para frente. Então com certeza Shesnaya vai ser o ponto alto da lore, onde vai acontecer muitas batalhas. Eu tenho certeza. Porque querendo ou não, Se nós chegamos em Shesnaya, quer dizer que a Tizariza deve ter pego todas as gnosas. Eu agora só tenho que esperar uns 8 ou 7 anos para que você tenha certeza que eu estou falando, né? Mas de modo geral, é isso que eu penso que nós encontraríamos em Shesnaya. Então, bora continuar no vídeo. Shesnaya significa nevado em russo e também é um nome dado a um rio da Sibéria. O Palácio da Tizariza, ou Zapolyarn, pode ser traduzido em Além do Círculo Ártico ou Dentro da Região Polar. Também o Vente da dublagem em inglês fala Palácio de Inverno, que é um palácio que existe na vida real. A cidade natal do Palhaço Tartáglia, Morepesok, significa em russo Mar de Areia, indicando que é uma cidade costeira ao mar. Segundo Charles, o Barman do Presente dos Anjos, A bebida mais forte que ele tem conhecimento é uma chamada de água de fogo. Possa ser uma referência vódica, que pode se encontrar com uma variação de volume alcoólico entre 45% a 80%. Tizariza é o feminino de Tizar, que era o título dado aos imperadores da Rússia. Essa palavra deriva do César, que era o título dado aos imperadores romanos. No teaser dos capítulos de Tevach, no subtítulo Every Winter Without Mercy, está escrito em latim, Dukan Regina Mea Gloria Hadun Prubirus Impar, que em si fica aproximadamente, deixe-me levar minha rainha à glória quase incomparável. Essa curiosidade é uma teoria minha da possível inspiração da Mihoyo para a Tizariza. Aparentemente, a Tizariza é a deusa do amor. Para entender essa referência, eu vou comentar um pouco de história. O último imperador da Rússia, o Xizar Nicolau II, é conhecido pela igreja ortodoxa como São Nicolau, o portador da paixão. No entanto, na época que ele era Xizar, muita merda aconteceu, como pessoas morrendo de fome, um massacre chamado de Domingo Sangrento, práticas falhas em batalhas, principalmente na Primeira Guerra Mundial, crises econômicas, dentre outras coisas que ele fez em seu reinado. Eu acho que o povo não amava muito ele. Talvez possa fazer uma correlação entre o Xizar Nicolau II e a Tizariza, pelo fato de seu povo não amá-los, mesmo sendo possíveis representantes do amor. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. E como no final de todos os vídeos de Desvendando Teyvat, eu sempre dou um spoiler do qual será a próxima região. Porém, aquela coisa, né? Já acabou as sete regiões de Teyvat, então não sei o que eu posso mais falar. Porém, há aqueles que sonham em sonhar, mas eu estarei comentando um pouco mais sobre isso num próximo vídeo. Então vou indo lá. Falou, adeus e um forte abraço.